Vou dar uma colaboradinha. Estamos nos dirigindo ao sul da cidade. Estamos indo ali próximo ao aeroporto de Congonhas. Caminha a ser feita este aqui, Minhocão. Caralho, hein, meu? E aí, tio, não funciona o pisca, brother? Pelo menos o pisca. Não, mas e aí? Se eu tivesse caído, vai, ó. Não, pisca-pisca, tio. Pisca-pisca. Não custa nada, vai, ó. Foda, né? Eee, correto! Eee, correto! Caralho, hein, te dá um pouquinho pra lá? Só um pouquinho pra lá, caralho! Filha da puta! Caralho, pra lá, tiozão! Eee, lá, eee, viu, meu? Eee, lá, eee, lá! Aí não, né, tio? Aí não, caralho! Só porque eu falei que o carro do cara era bonito! Desculpa a doce, desculpa a doce! Ah, complicou, complicou, complicou! Vamos sair pra esquerda, 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 esquerda! Eee, lá, eee, lá, eee, lá, eee, lá, eee! Eee, lá, eee, lá, eee, lá, eee!